Eu comecei a ver vídeos sobre pessoas que tiveram problemas e são muitos, são muitas coisas, são muitos dentro dessa área de depressão por conta de mudança de país. Oi galera da Resenha, tudo bem? Meu nome é Alessandra, sou do canal Resenha da Alê e hoje eu fiz até um roteiro, porque eu vim aqui para falar sobre uma coisa, mas eu acho que eu preciso falar de outra. Então, bora lá para o vídeo. Então, eu preparei um roteiro para falar sobre, para finalizar a história como eu conheci a produção, mas esses dias eu não estou me sentindo muito bem, assim, psicologicamente falando e eu não estou motivada para falar sobre esse assunto, entendeu? Eu acho que a gente precisa estar motivado para falar sobre certos assuntos. Então, eu prefiro falar sobre o que eu estou sentindo agora, mas eu vou fazer o vídeo quando eu tiver, vou terminar o vídeo quando eu estiver melhor, assim, psicologicamente. Então, se de repente as informações não ficarem um pouco desconectas, é porque realmente eu não estou preparando, eu não preparei um roteiro para isso, tá bom? Vamos lá. Eu estou percebendo que eu estou tendo um pouco de dificuldade de adaptação. Vou fazer três meses que eu estou aqui e para mim está sendo muito difícil sobre vários quesitos, tá? A produção é um homem maravilhoso, homem maravilhoso sim, né? Um homem legal, compreensivo, é uma pessoa atenciosa, sempre faz de tudo para me agradar, por exemplo, quando eu peço alguma coisa, se ele não pode fazer na hora, ele faz depois. Uma pessoa extremamente, ele é uma pessoa assim, ele sempre está ali para servir, sabe? Eu notei isso desde o início do nosso relacionamento. Eu não tenho essa coisa de servidão, ele já tem. Ele é muito de servir, né? Então, meu problema não é com ele, entendeu? Meu problema não é com ele, não é no nosso relacionamento. Meu problema é de adaptação, né? Eu não sei se vocês sabem, eu morava no Brasil com a minha filha. A minha filha, ela tem 26 anos. Ela se formou agora, né, em Direito. Então, nesse exato momento que eu estou fazendo o vídeo, está acontecendo a graduação dela. Foi muito difícil para nós duas, porque ela estudava em uma das faculdades, assim, muito boa em São Paulo, sabe? Muito cara, então a gente sempre fez tudo com muito sacrifício. E a produção também nos ajudou muito financeiramente, logo assim, na etapa final, né? Eu vou explicar isso depois, quando eu falar o restante da história, como eu conheci ele. Mas, enfim, então assim, é um momento muito crucial para ela e para mim. E ela também está grávida, né? Vai ganhar o bebê agora também. E eu não vou poder estar lá no momento. E muitas coisas estão mexendo comigo e uma das coisas que estão mexendo também é o frio. Eu sei que tem outros países que fazem mais frio que aqui, com certeza. E não desmereço, né, ninguém. Mas eu estou falando da minha experiência, né? A minha vivência real com o frio aqui não é brincadeira, gente. Olha, às vezes eu acompanho as pessoas reclamando, né? É do frio. Ai, está muito calor no Brasil, eu prefiro frio, prefiro frio. Aí, às vezes, eu sorrio sozinha, porque o frio, ele é muito triste. Para vocês terem uma ideia, eu estou tomando vitamina D, porque a falta da vitamina D, ela também traz transtornos como a depressão, né? E eu já tive depressão, eu já tive problema com depressão há muito tempo atrás. E agora eu me vejo nessa situação, né? Na qual eu estou enfrentando várias coisas. Uma delas, o frio, a mudança de país, a língua, né? Porque vamos terminar sobre o frio. Então, o frio, aqui dentro de casa, nós conseguimos deixar a temperatura muito boa. Como se fosse, tipo, 28 graus, 25 graus, né? Mas essa questão de sair, é um frio, gente, é um frio. Gente, a garagem é gelada. É tão gelada, tão gelada. Esses dias nós fomos sair, e aí entrei dentro do carro, eu peguei a garrafinha de água, que estava congelada, vocês não têm noção. E eu chamei uma psicóloga, né? Uma psicóloga que eu já fiz vídeo com ela, a Andressa, eu já fiz vídeo logo no começo do meu canal, e conversei com ela. E essas sensações, elas são normais, né? É preciso saber lidar com essas sensações, é preciso fazer terapia. E é isso, gente. É um momento difícil, que eu queria muito fazer o vídeo, o restante do vídeo, sobre como conhecer a produção. Eu não consegui, porque eu não tô motivada, entendeu? Ah, mas você tá nos Estados Unidos. Então, gente, foi o que eu falei pra ela, e eu falei pra algumas pessoas. É ótimo, é um país de oportunidade, mas assim, por enquanto, eu sou um bebê aqui. Porque a minha vinda aqui é diferente da vinda de algumas pessoas. Tem um youtuber que ele sempre fala assim, os Estados Unidos, pra pessoa que ele tá entrevistando, ele fala, os Estados Unidos pra você é diferente dos Estados Unidos pra outra pessoa, pra mim, entendeu? Pra o estrangeiro que chega aqui. Por exemplo, Eu gostaria de trabalhar, mas no momento eu não posso. Por quê? Porque eu não tenho visto. Ah, Alessandra, mas muitas pessoas trabalham sem visto. Mas, mas, é... A produção, ela não vai me apoiar pra trabalhar sem visto. Por quê? Porque é uma infração. Eu não estou... Eu não estou criticando quem faça isso. Tá? Ah, não estou criticando. Estou falando a minha situação. Eu não estou criticando quem faz isso. Cada um sabe de si. Mas, ele me falou. Ele falou, olha, não vou apoiar você trabalhar sem visto, porque não é correto. Eu sou americano. Eu não vou apoiar, porque isso pode atrapalhar no processo lá na frente. Né? No seu processo de permanência. Eu não vou apoiar. E foi isso que ele me disse. Ele tá errado? Não. Quem sou eu pra questionar? Mas, é... Ah, então vai. Mesmo ele não te apoiando. Gente, aqui não tem como sair, ir pra outro lugar. Não importa. Se fosse faxina, se fosse McDonald's, se fosse Walmart, Sam's Club, trabalhar nesses lugares. É que você se inclui aqui, ou pegue a graduação lá do Brasil, e faça um estúdio aqui, porque a graduação do Brasil não... 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 não é tão simples aqui você, por exemplo, vir graduada do Brasil e trabalhar na mesma profissão. Não. Então, assim, de qualquer forma, o que eu tô falando? Pra trabalhar, eu preciso dirigir. Eu preciso ter um carro pra ir até o trabalho. Né? Tem o carro? Tem. Mas eu não me sinto segura ainda pra poder dirigir aqui nas estradas da Georgia. Quem conhece a Georgia sabe. Mesmo porque, por exemplo, a gente teve algumas... algumas semanas que nevou. Nós tivemos algumas semanas que não nevou, mas teve gelo na estrada, petrificou. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Tudo que eu for fazer, eu preciso ter o apoio dele. E não é que ele não me apoie. Ele só falou, eu não quero prejudicar o seu processo lá na frente. Você não tem visto de trabalho. Né? Então, não pode. Posso conseguir daqui a um tempo? Posso. Mas agora... Né? E... Por quê? Porque no Brasil eu trabalhava, minha mente tava sempre ocupada. Gente, N coisas, entendeu? É uma coisa assim que passa várias coisas pela... Pela minha cabeça. E eu... Eu não tô me explicando pra vocês, né? Só tô colocando a situação como é difícil. Né? Então, é... Eu tô procurando fazer meditação. Eu faço alongamento. Quando é possível, né? Quando o filho não tá cortando o rosto, eu faço caminhada. É... A casa também é muito grande, né? É... Então, assim... Tem dias que eu não limpo nada, gente. Tem dias que eu não limpo nada. Eu só lavo a louça. Agora, tem dias que eu limpo. mas... É difícil, sabe? É difícil mudar de país. É... Não me arrependo. Não me arrependo. O que eu tô falando é que eu não fazia ideia dessas emoções, né? Porque quando você chega aqui, você tem a euforia. Ai, Estados Unidos. Ai, a casa é enorme. Ai, a vida é diferente. Ai, mas emocionalmente falando, gente, é um mix de emoção. É um mix. E olha que, entre aspas, eu tenho uma situação privilegiada, que é estar com um americano, né? Você se sente mais seguro. Eu tenho a oportunidade de praticar meu inglês com ele, né? Porque eu imagino as pessoas que vêm pra cá e não conhecem ninguém. Então, assim, é... O que que tá acontecendo agora? Eu tô tendo umas caidinhas, assim, de melancolia. Eu... Tô tendo umas caidinhas de melancolia. Então, o que que eu tô fazendo? Ó, pra você ver a que ponto que eu cheguei. Eu tô... Por exemplo, eu dou umas caidinhas, aí eu penso, poxa, eu preciso ter gratidão, né? Porque muitas pessoas queriam estar no meu lugar. Aí eu dou uma subida. Aí eu dou uma caída. Aí eu penso, poxa, tantas pessoas vêm aqui se arriscar, traz família e não conhece ninguém e eu tenho um porto seguro. Aí eu dou uma subida. Aí eu dou uma caída de novo, entendeu? Eu tô fazendo isso. E... É muita energia que você gasta quando você começa a fazer isso. Mas eu conversei com essa... É... Com essa pessoa que é psicóloga, Andressa, e... Ela tem me orientado. Eu até falei pra ela, a gente poderia fazer uma live sobre isso. Porque é muito importante pra vocês que querem vir pros Estados Unidos estarem preparados emocionalmente. Tá? Emocionalmente. É preciso estar preparado. Eu ainda, eu acho que ainda eu sou privilegiada por conta de ter um americano aqui. De ter uma pessoa do país, né? Por quê? Fora tudo isso, são muitas regras. São muitas coisas que você não pode fazer. E se você não sabe, você acaba cometendo uma infração. e isso pro seu currículo é péssimo. É péssimo. Vocês podem pesquisar outros youtubers, eles vão falar a mesma coisa. Aqui, a lei, ela é muito... Não é que ela é rígida, ela funciona. E é muito rápido. Entendeu? Uma coisa não leva, assim, não demora tanto tempo pra ser julgada. é bem... Entendeu? Então, assim, o que eu quero que vocês saibam, né? que se vocês pretendem mudar de país, não apenas só os Estados Unidos, né? Outros países. Precisa se levar muito em conta a questão emocional. E a ver vídeos sobre pessoas que tiveram problemas e são muitos, são muitas coisas, são muitos, são muitos dentro dessa área de depressão por conta de mudança de país, são N coisas, né? E uma coisa pra mim foi muito importante, porque como eu já tive depressão, então eu conheço os sinais, né? Os sinais e os sintomas, eu conheço. Então, eu fico muito perceptível ao meu corpo, às minhas emoções, às minhas reações. Então, eu percebi que eu comecei a ficar muito muda. muito muda. E começou a me preocupar, entendeu? Então, é uma coisinha aqui, uma coisinha ali que você não vai percebendo, você não vai percebendo quando você vê, bum. Então, eu comecei a usar alguns mecanismos, né? Que eu já usei anteriormente pra não ficar tão, tão triste, tão assim, mas tá difícil, tá difícil. por isso que eu não quis fazer o vídeo, né? Não, o restante, né? A parte 2. Porque eu acho importante vocês saberem, vocês que querem mudar de país, pra vocês se conhecerem, sabe? Ficar alerta. porque às vezes, por exemplo, no meu caso, tudo começou com frio. Tudo começou com frio. Vocês acreditam? Como eu disse, eu tô tomando vitamina D. Então, eu senti que deu uma melhorada, sabe? Deu uma... Eu dei uma estudada, vitamina D tem tudo a ver com questão de depressão também. E... Então, eu falo pra vocês pela minha pouca experiência, né? Então, se cuidem, né? Conheçam vocês, né? um pouco mais, assim, tente se conhecer, conhecer seus sentimentos, o que faz você ficar triste, o que faz você ficar alegre, porque... Eu sei que não é o correto eu ficar usando válvula de escape toda vez, mas, numa questão de mudança, né? Eu acho que isso... Eu estou falando sobre mudança de país, mas eu acho que até mudança de emprego, é... Sabe? Muitas coisas que mudam na vida mexem muito no emocional. Então, é muito bom vocês prestarem atenção em si próprio e... E... Perceber, nossa, isso está me fazendo mal. Eu... Eu não me arrependo de estar aqui, não me arrependo, mas... É... Eu preciso começar a fazer terapia, pra que eu possa ter ânimo pra mudar algumas coisas, pra ver... É... Saídas, alternativas, né? Eu nem falo alternativas, saídas mesmo pra esse tipo de sentimento, né? Que é mais comum do que a gente imagina. Mas ele existe e... É profundo e não tem como julgar. As pessoas falam, ah, mas você está nos Estados Unidos, que não sei o quê. Eu entendo tudo isso, gente. Eu entendo. Eu estou nos Estados Unidos. É... Eu planejei isso, nós planejamos, né? Por muito tempo. Nós gostar... Nós, assim... Nós ficamos dois anos separados, sem nos ver por conta da pandemia. Nós planejamos tudo isso. Eu sou muito grata por estar aqui, mas este momento é um momento em que os meus sentimentos, né? Em relação à mudança estão um pouco... Ah... Meus sentimentos estão um pouco... Minha frequência, né? Minha frequência está um pouco baixa. Entendeu? E eu queria compartilhar isso com vocês. É... Que não é fácil. Mas, eu vou conseguir. Ah, eu posso voltar para o Brasil. Posso. E a gente também está pretendendo, né? Que eu vá. A gente está planejando, né? Que eu vá ao Brasil fazer uma visita. Fazer uma visita para minha filha. Fazer uma visita para o meu netinho que vai nascer. Que isso vai... Me consolar um pouco. Entendeu? Mas, é assim, gente. Vida que segue. Eu escolhi isso para mim há cinco anos atrás, né? Então, eu só quero dizer para vocês que não é fácil. E que, se vocês estiverem planejando vir para os Estados Unidos, estejam preparados. Porque não é fácil. Cada um vê os Estados Unidos de uma forma. Cada um vê a mudança de uma forma. E eu vi, assim, mas agora a ficha está caindo. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. E essa é a vida que a gente escolheu, né? Para estar junto, eu preciso estar aqui. Tá bom, galera? Eu agradeço por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Obrigado. Para mim, foi muito importante falar, né? Eu conversei com a psicóloga e é importante você falar o que você está sentindo. Não adianta fingir que não existe o problema, porque existe, né? E agora é lidar com isso e fazendo terapia, fazendo exercícios. Isso não é novidade para mim, tá? Porque, como eu já disse, eu já tive... Barulho. Eu já tive depressão. Mas é isso. Eu vou deixar aqui no final do vídeo um vídeo da psicóloga Andressa, no qual fala, né? Sobre depressão na pandemia. Eu acho que só muda a informação de pandemia, porque, na verdade, no meu caso, é questão de mudança, né? Mas, então, para deixar mais complicado, ainda temos uma pandemia, entendeu? Então, assim, aqui está meio complicado porque as pessoas, muitas pessoas não usam máscara, não é mais obrigatório, mas o bicho está pegando aqui, tá? Se eu não me engano, os Estados Unidos, ele está em primeiro lugar, né? Em questão de contaminação. E é isso, gente. Vida que segue e eu fico feliz por eu ter vindo aqui e conversado com vocês. Não era exatamente esse vídeo que eu gostaria de fazer, mas eu estou seguindo o meu coração. e um grande beijo. Tchau! E aí E aí E aí